Boa noite. Boa noite. Papa Francisco envia mensagem para brasileiros. Aos participantes do Congresso Mariológico em Aparecida, Santo Padre fala da maternidade de Maria. Solenidade da Santíssima Trindade. Na festa do Pai das Misericórdias, a ordenação sacerdotal de dois membros da comunidade Canção Nova. Falta de transparência com informações pessoais pelo setor farmacêutico, fere lei geral de proteção de dados. Águas do Cerrado. Dossier sobre agrotóxicos revela que Bioma recebe 600 milhões de litros de produtos químicos por ano. Advogado de Lula, Cristiano Zanin, é indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Justiça Eleitoral promove em Belo Horizonte o primeiro encontro nacional de segurança nas eleições. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. A Mariologia do Papa Francisco é o tema do 16º Congresso Mariológico, promovido pela Academia Marial de Aparecida no interior de São Paulo. O Santo Padre enviou mensagem aos participantes do evento. O Congresso Mariológico que acontece em Aparecida oferece aos participantes a espiritualidade mariana que ecoa no coração do Papa Francisco. Principal instituição de estudo mariológico no Brasil, a Academia Marial retrata que a experiência de Francisco com Maria é pessoal, familiar e eclesial. É do contato com o povo de Deus que o conhecimento do pontífice sobre Nossa Senhora foi crescendo. Eu vou dizer uma palavra difícil para que se divirtam. Os teólogos chamam-lhe a sincatabasis, ou seja, que é a condescendência, descende de Deus. Em mensagem de vídeo aos participantes, Francisco falou da maternidade de Maria, que possibilitou que Deus viesse a nós. O Papa usou de um quadro em que Maria e o menino Jesus estão representados para expressar o que quis dizer. É Deus que tem a plenitude da lei em uma mão, mas é homem que se tem que agarrar do manto da Virgem para não caerse. E vai baixando com as mãos da Virgem que faz de escalera. Essa é Maria que nos traz a Jesus. E se fez de possibilidade de escalera para esta descendência de Jesus que Deus nos traz. Francisco abençoou os participantes e os encorajou a sempre confiar na Mãe de Deus. Não se esqueçam de que é a mãe. Qualquer coisa que te passe na vida, mira a tua mãe. O congresso acontece até domingo, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, no Santuário Nacional de Aparecida. Agora a gente muda de assunto. O presidente Lula oficializou a indicação de Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. O advogado deve assumir a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou no início de abril. A repórter Aline Campelo traz mais informações. Aline, boa noite para você. Como é que está a repercussão em Brasília com a indicação de Zanin, hein? Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Realmente não é nenhuma surpresa, devido às articulações prévias do presidente Lula junto ao Senado Federal, mas é claro que repercute e repercute muito no cenário político com essa oficialização de Lula ontem ao indicar o nome do seu advogado particular, Cristiano Zanin. Com essa aprovação de Zanin, o STF terá sete ministros indicados pelo PT e três escolhidos por Lula. Veja a reportagem. Caso o nome de Zanin seja aprovado pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário, Lula terá indicado três magistrados para a mais alta instância do judiciário. Para o cientista político Alexandre Bandeira, o presidente priorizou articulações com o Senado. O próprio presidente já entrou em contato com membros da CCJ, principalmente com o presidente da comissão, o Alcolumbre, para que essa sabatina seja feita da forma mais tranquila possível e com isso o Zanin possa assumir essa nova cadeira deixada à disposição e indicada pelo presidente da República em favor dele. Este outro especialista analisa que a indicação de Lula está dentro dos requisitos legais, mas esbarra na questão moral. Isso não é particularidade do presidente Lula de indicar alguém próximo. É muito comum chefes de executivo indicar pessoas bem próximas para ocupar vagas em tribunais superiores, tribunal de contas, por exemplo. Então, o questionável nisso é a questão moral. Cristiano Zanin ganhou visibilidade por defender Lula nos processos penais da Operação Lava Jato desde 2013. Na época, o presidente chegou a ser condenado e preso, mas teve as condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal após recursos assinados pelo advogado. Para o professor de Direito e advogado Ives Gandra Martins, Zanin tem um notável saber jurídico, mas falta titulação acadêmica. Após a indicação de Lula ser enviada ao Senado, Zanin deverá passar ainda por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O nome dele precisará ser aprovado pelo colegiado e pelo plenário do Senado para isso, então, o SDF definir a data de posse desse novo ministro. Por aqui em Brasília, continuamos acompanhando esses desobramentos para a ocupação da 11ª cadeira da Alta Corte. Um excelente final de semana, volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Aline, bom fim de semana para você também, bom descanso, hein? Olha, os riscos dos agrotóxicos no Cerrado Brasileiro foram tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Nós vamos agora aos nossos estúdios na capital federal, chamar Ronaldo da Silva, que está em Brasília e tem mais informações. Ronaldo, boa noite para você. Muito boa noite também para você e boa noite para toda a audiência da Canção Nova. A Comissão de Meio Ambiente promoveu debates sobre o relatório elaborado em conjunto com a Pastoral da Terra, que aborda os impactos da utilização de produtos químicos no bioma e ecossistemas locais. Confira na reportagem. De acordo com um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado, o bioma recebe 600 milhões de litros de produtos químicos por ano. A pulverização de áreas de plantio de soja é a principal responsável pela dispersão dos defensivos no meio ambiente. Foi comprovada um número bem alto de agrotóxicos nessas regiões do Cerrado, então nas comunidades. Um relatório também revela que a área do Cerrado, correspondente a 38 milhões de campos de futebol, é reservada para o cultivo da soja. 49% dos produtos utilizados na cultura vão para o solo, 16% para áreas vizinhas à aplicação, provocando danos na biodiversidade e problemas de saúde na população exposta. Porque afeta diretamente a questão da doença, seja com doenças de pele, alergia, seja o aumento considerável dos casos de câncer, que também são observados nas próprias comunidades. Como forma de minimizar os impactos dos defensivos agrícolas no meio ambiente, a audiência defendeu a transição para a produção agrosustentável, a elaboração de uma política nacional para a redução dos agrotóxicos também foi outra opção apresentada. É um debate que as igrejas, as associações, a sociedade civil, as escolas, enfim, todo canto precisa debater. Para a representante da comunidade de agricultura familiar, a pulverização aérea deve ser proibida no país. Quando se passa um avião em cima de uma casa, ela está contaminando, além do telhado, está contaminando a galinha do quintal, o cheiro verde lá da sua hortinha. Para o economista e produtor rural, o uso de defensivos é primordial no desenvolvimento das plantas e há segurança na aplicação. Qual é a prática que hoje existe na cultura dos grãos? Todos nós temos um acompanhamento de um técnico agrícola ou de um agrônomo, ou de alguém responsável. E em toda a agricultura só se aplica a recomendação técnica necessária. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Uma medida provisória aprovada pelo Senado traz alterações significativas na legislação, como a exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais e descanso para caminhoneiros. O projeto agora segue para sanção presidencial. Na nova legislação, os municípios terão competência privativa para fiscalização e aplicação de multas nas principais infrações de trânsito. Já os estados e o Distrito Federal devem fiscalizar e punir infrações relacionadas, por exemplo, ao não cumprimento do exame toxicológico e falta de registro do veículo. O Código de Trânsito tem mais de 25 anos, então é necessário que ele acompanhe as mudanças das tecnologias. Não é apenas punir o condutor e sim trazer a segurança coletiva. Os transportadores, incluindo pessoas físicas e cooperativas, deverão contratar obrigatoriamente três tipos de seguros de cargas para cobrir perdas ou danos causados por acidentes, roubo, furto ou prejuízo a terceiros. No que diz respeito ao exame toxicológico, a nova lei estabelece sanções mais rigorosas. A partir de 1º de julho deste ano, os condutores que não fizerem o exame exigido para obtenção ou renovação da CNH nas categorias C, D e E, terão suas carteiras emitidas somente com apresentação de resultado negativo. Além disso, estarão sujeitos a multas e até a suspensão do direito de dirigir em casos de reincidência. Se o exame toxicológico não estiver dentro da validade, esses motoristas não podem dirigir nenhum veículo. Caso esses motoristas sejam flagrados em reincidência, a multa vai para 10 vezes o valor base de 293, ou seja, quase 3 mil reais. Outro ponto é a definição dos critérios para viagem, como descanso obrigatório a cada 5 horas e meia, determinações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. A medida provisória foi aprovada pelo Senado na última semana. O documento segue para a sanção presidencial até o dia 7 de junho. Uma das preocupações à Justiça Eleitoral brasileira no ano passado foi garantir a segurança nas eleições. Já de olho no pleito do ano que vem, hoje e amanhã, acontece em Belo Horizonte o primeiro encontro nacional de segurança nas eleições. Representantes de tribunais regionais eleitorais e de forças de segurança de 26 estados e do Distrito Federal se reuniram num único lugar para tratar da segurança nas eleições. A primeira edição do encontro é realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em razão do modelo inédito de segurança adotado no Estado nas últimas eleições. A grande novidade é a integração de todas as forças públicas e serviços de informação que nós trouxemos agregando todas essas forças públicas. Esses órgãos trazem para a gente informações que são necessárias para que no dia das eleições tudo corra tranquilo para os eleitores. A abertura do evento contou com a participação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Moraes ressaltou a relevância da união de forças para garantir a segurança do pleito. Nós precisamos unir forças. Não há instituição, órgão mais importante que o outro, principalmente em questão de segurança. Cada um tem a sua função. Em 2022, foram mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar nos 5.586 municípios brasileiros. A ideia é que participantes deste encontro compartilhem as experiências de segurança adotadas em cada estado durante as eleições. Também estão previstas oficinas para analisar as informações registradas nos dois turnos do ano passado. Vamos apresentar a cada parte diferenciada, uma parte de informática, outra parte de segurança pública, nós vamos discutir isso em oficinas. Partilhas e análises devem gerar um modelo de segurança que poderá ser usado já nas próximas eleições. Vamos fazer agora uma conexão com Sidney Fernandes, em São Paulo, que tem informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não é seguida à risca por alguns estabelecimentos. Sidney, boa noite. Exatamente. É muito comum nas farmácias o atendente pedir o CPF do cliente em troca de descontos, só que isso pode ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. Boa noite a vocês nos estúdios e boa noite a você que nos acompanha. Recentemente, a Agência Nacional de Proteção de Dados fez uma pesquisa e constatou irregularidades no tratamento de informações pessoais no setor farmacêutico. O estudo mostrou que os agentes que lidam com os dados no setor farmacêutico têm pouca maturidade quanto ao uso das informações. Não há explicações para os consumidores de como os dados são utilizados e qual a finalidade. Há ainda o compartilhamento com terceiros, o que fragiliza a segurança de quem fornece seus dados. A senhora sabe o que eles fazem, qual o uso que eles fazem do CPF, por que eles pedem? É, a nota fiscal, né? E você sabe para que eles te solicitam esse CPF? Não, eu espero que seja para dar desconto. Sabe para que eles pedem esse CPF? Não sei. As empresas precisam explicar qual a finalidade do pedido de informações que fazem aos consumidores. Um dos pontos mais discutidos na nota técnica são os programas de fidelidade, que oferecem descontos e promoções, mas para isso solicitam o CPF e às vezes os dados sensíveis dos clientes. Será que uma drogaria, um mercado, uma padaria, um açougue precisa saber qual é a minha cor? A minha sexualidade? A solicitação do CPF para oferta de descontos, prática comum nas farmácias, pode extrapolar o uso declarado pelos estabelecimentos e influenciar planos de saúde e a indústria de medicamentos, como explica a porta-voz da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Podem acontecer vazamentos de dados, e o que é pior, vazamentos de dados para setores, como para planos de saúde, por exemplo, ou outros negócios, que podem vir a discriminar consumidores. O que é considerado abusiva é a prática de aumentar o preço para que, mediante o fornecimento dos meus dados, eu tenha acesso ao preço justo. Os consumidores também precisam ficar atentos antes de fornecer seus dados. Primeiro vai até aquele local e pede para que retire aqueles dados. E tem que ter uma confirmação que realmente será excluído aqueles dados. Se eventualmente aqueles dados não forem excluídos, ou se de repente vazou e causou algum dano, aquele consumidor terá todo o direito de buscar sim uma indenização. Famílias de baixa renda, incluídas no programa Bolsa Família, vão receber um valor extra no auxílio gás até o fim do ano. A medida veio por meio de um decreto da Presidência da República. O pagamento do valor extra estava previsto desde o mês de janeiro, mas o documento precisava ser aprovado pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias. A medida provisória nem chegou a ser analisada pelo Congresso e perdeu a validade. Porém, os parlamentares incorporaram a previsão do adicional na MP do Bolsa Família, que agora segue para aprovação do presidente Lula. O auxílio tem o objetivo de ajudar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. Com a soma do benefício e do valor adicional, as pessoas irão receber o equivalente ao custo médio de um botijão de 13 quilos. Os valores serão pagos a cada dois meses. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Vamos retomar o contato com São Paulo para falar de arte nas escolas. Sidney? É isso. A escola ouviu alunos, reuniu artistas e mudou o muro da unidade. O espaço foi todo grafitado com mensagens de respeito, inclusão social e de cuidado com o meio ambiente. Quem passa por esse trecho da Avenida Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, logo repara nas recentes pinturas das paredes da escola municipal professora Marlene Rondelli. De acordo com os artistas, o principal objetivo do mural é despertar nos alunos e na população uma consciência inclusiva, de maneira lúdica e colorida. É um trabalho que tem um tema que eu acho que é super importante, principalmente nas escolas, de ser trabalhado e passar isso através da nossa arte para a comunidade, para os alunos que estão em formação, eu acho que é um processo importantíssimo. A escola veio com uma mente bem aberta, para a gente poder trabalhar temas que hoje são muito importantes. Incluir a todos com respeito, preservação do meio ambiente e busca pela paz foram os temas centrais das pinturas, que retratam natureza, literatura, pessoas de diversas culturas e com deficiência. Nós tínhamos um muro que não nos identificava, não falava um pouco sobre a escola. Então, a partir daí, a gente começou a verificar a possibilidade da pintura do muro. Para a Mogli, o trabalho foi ainda mais especial. Essa é uma parede que é bem significativa para mim, porque ela é no meu bairro, eu cresci aqui, eu passei já em frente a ela, todos os caminhos que eu fiz, sentido centro, você poder abrir um diálogo no bairro que você nasceu, é uma coisa muito bacana, assim. Os alunos também foram ouvidos para a confecção da arte. Foi muito legal para a gente, a gente saber que a gente pôde usar esse espaço bem utilizado para a gente demonstrar as coisas que geralmente as pessoas não mostram, né? Os artistas levaram cerca de 30 dias para pintar os muros. A obra ficou pronta em um período difícil para os alunos e professores, que estavam apreensivos devido aos recentes episódios de violência em escolas. Tem uma parte do muro que está falando um pouco sobre paz. Então, quando finalizou, esse muro trouxe mais esperança para a gente, né? A partir da educação, nosso mundo vai melhorar. A participação de São Paulo fica por aqui. Na segunda-feira, a gente volta com mais informações. Boa noite a todos e bom fim de semana. Obrigada, Sidney. Um ótimo final de semana a todos aí. O mês de maio foi marcado pelo tempo seco, temperaturas elevadas à tarde e mais frias à noite. Sobre baixa umidade do ar, Belo Horizonte foi a capital que bateu recorde de tempo seco, com registro de menos de um milímetro de chuva em todo o mês de maio, bem abaixo do esperado para o período, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em junho, ainda veremos pouca chuva em Minas Gerais. Amanhã, a máxima atinge os 26 graus em Belo Horizonte. O tempo segue seco e não há muita chance de chuva. Em todo o Brasil, sábado de sol, mas em algumas áreas haverá chuva isolada e mais fraca, como nos estados do centro-sul do país. Chuva mais frequente e forte do litoral, da Bahia até Pernambuco, também no Amazonas, Roraima e Amapá, devido à frente fria que passa pelo território baiano e a atuação do sistema Z-City. A umidade relativa do ar apresenta índices acima dos 40% em praticamente todo o Brasil. Apenas no interior que a umidade deve ficar abaixo dos 20%. Bom, vamos conferir as temperaturas no Vale do Paraíba. Para quem vem visitar a Casa da Mãe Aparecida, o sábado registra a máxima de 25 graus. E para quem vier ao Santuário do Pai das Misericórdias, a mínima prevista por aqui é de 14 graus e máxima também de 25. Reinaldo? A comunidade Canção Nova inicia hoje a Festa do Pai das Misericórdias. Informações com o repórter Jean César. Quem me vê, vê o pai. Este é o tema da nona edição da festa dedicada ao Pai das Misericórdias na Canção Nova. O evento teve início hoje à tarde com a Santa Missa presidida pelo reitor do Santuário, Padre João Gualberto, que conversa com a gente agora para falar mais sobre o assunto. Padre João, fala para a gente qual a programação deste fim de semana. Já começamos com esta Santa Missa que acabamos de celebrar. E amanhã, sábado, teremos já palestra na parte da manhã. Inclusive sobre o mosaico. A Patrícia vai falar para nós sobre o mosaico. E alguns padres vão dizer para nós também sobre o assunto. Quem me vê, vê o pai. E no domingo, teremos a ordenação às 9 horas dos nossos sacerdotes aqui da Canção Nova já coroando essa festa do Pai das Misericórdias. E por que a festa do Pai das Misericórdias é celebrada na solenidade da Santíssima Trindade? Porque na época, o Dom Beni colocou essa solenidade por causa das três pessoas. O Pai, Filho e Espírito Santo. Seria a data ideal para celebrar a festa do Pai do Santuário e do Pai das Misericórdias. Ô Padre, essa é a sua primeira celebração enquanto reitor. Quais as expectativas para estes dias? De que o povo venha celebrar conosco. De que o povo venha participar conosco. Inclusive, nós vamos ter também uma quermesse. E aí, vai ter alguns veículos com alimento para as pessoas também terem um momento de convivência. Mas vai ser muito bom. E eu conto com a presença de todos aqueles que estão nos acompanhando e vêm aqui celebrar conosco a festa do Pai das Misericórdias. Padre, muito obrigado pela entrevista. Olha, como o Padre bem falou, você é convidado para estar aqui presencialmente e participar de toda essa festividade. Mas para você que não pode vir aqui presencial, a Canção Nova estará transmitindo toda essa festividade, todo esse evento pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Dois novos diáconos serão ordenados sacerdotes neste domingo durante a festa do Santuário do Pai das Misericórdias na Canção Nova. Duas vocações que floresceram na comunidade Canção Nova e estarão a serviço de toda a igreja. Dizer sim à vocação é também estar a serviço da igreja. Dois jovens responderam ao chamado de Deus e estão diante de mais um passo importante na fé, a ordenação sacerdotal. É uma mistura de alegria, ansiedade, hora-temor, pelo tamanho do ministério, pelo tamanho da responsabilidade, mas também com o coração agradecido a Deus por ter me escolhido, por ter me capacitado. Dá um pouquinho de frio na barriga por saber de tão grande privilégio e responsabilidade mediante a minha pequenez. A Canção Nova desperta as vocações, a Canção Nova cultiva as vocações, forma as vocações e entrega para o serviço da igreja, porque nós estamos inseridos no contexto eclesial, então todas as vocações são para o bem do povo de Deus. Na caminhada rumo ao sacerdócio, Diácono Felipe sofreu um acidente que paralisou o braço direito. A dificuldade o fez redescobrir e amadurecer a vocação. A vocação ainda não estava madura dentro de mim. E todo o processo do acidente, a perda, porque embora eu tenha esse membro, ele não é funcional, tudo isso provocou em mim um questionamento profundo sobre o meu ser, a minha existência, a minha vocação, o paraquê de todas as coisas. E com certeza isso amadureceu a minha vocação, me amadureceu como homem. Ser ordenado junto com ele é uma grande vitória, para mim e também para ele, que diante de todas as dificuldades ele perseverou, diante de tantas dificuldades ele se manteve firme à vontade de Deus. Então isso é um motivo de grande louvor para mim. E subir ao altar junto com ele é um grande louvor para a comunidade também. O Padre Jonas recebeu de Deus um carisma, que é um dom para a igreja. E é claro que esse carisma, ele impregnou o sacerdócio do Padre Jonas de características, de modo de viver o sacerdócio. E nós, como sacerdotes da Canção Nova, e esses nossos irmãos que serão ordenados, eles também vão passar por essa experiência de ter no Ministério Sacerdotal, aquelas características que são próprias do carisma Canção Nova, do jeito Canção Nova de levar a evangelização, a Palavra de Deus, a comunicação do Evangelho. Que o Ministério Sacerdotal de Lucas e Felipe seja bastante fecundo. A Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. Vejam só, nós estamos nesse início de junho com 4% de nossa meta para este mês. Vá lá, acesse clube.cancionova.com e faça sua doação, que faz muita diferença e ajuda a acontecer o florescimento de novas vocações. Mas se você preferir, doe pelo Pix com a chave. Pix.doação.cancionova.com. Obrigado por ser evangelizador conosco. No interior de São Paulo, soldados de um grupamento do Exército Brasileiro realizam até amanhã exercícios militares na região do Vale do Paraíba. Ação, atenção, agilidade. O céu do interior de São Paulo ficou movimentado. O motivo? A Operação Três Luas do Exército Brasileiro. Hoje o 2º Batalhão de Aviação do Exército realiza uma série de atividades planejadas pelo Comando de Aviação do Exército para que, ao final, nós possamos, verificando o desempenho dessa unidade, dizer que ela está certificada, pronta para decolar e cumprir qualquer missão que seja emanada a ela. Essa é a terceira semana de adestamento militar com 300 profissionais e 14 aeronaves. A ação acontece em oito cidades do Vale do Paraíba, região onde está localizado o Comando de Aviação do Exército de Taubaté. Tudo aquilo que foi planejado e treinado nos nossos simuladores, numa situação virtual, é executado no terreno. Otimizamos o treinamento, realizando próximo aqui de Taubaté, numa área que é adequada para realizar o exercício, fazendo o melhor proveito do recurso que é distribuído para as Forças Armadas, no caso específico aqui para a aviação do Exército. Espetáculo no céu e foco no treinamento. Esse é um dos adestramentos que o Comando de Aviação do Exército realiza, mas ao longo do ano nós estaremos realizando diversos tipos de operações com a mesma envergadura, tanto no sul do nosso país quanto ao norte. Nossa equipe acompanhou a missão tática. A decolagem ocorreu às nove da manhã na base aérea do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Cachoeira Paulista. No exercício, os soldados sobrevoaram as cidades do Vale até o município de Guararema. Foram 340 quilômetros em uma hora e 43 minutos. Aqui no alto, os militares conseguem desenvolver padrões de voos semelhantes aos de conflitos reais. E olha, vivenciando essa experiência, eu posso dizer que é uma aventura estar aqui dentro. Nos momentos de mais dificuldades da população, nós estamos participando, auxiliando, ajudando a população brasileira, como foi agora recentemente, nas calamidades públicas, nas enchentes na região de São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, e anteriormente em Brumadinho, nas enchentes em Teresópolis, nos deslizamentos em Petrópolis. Empenho humano em defesa da nação. Ela é uma situação bem democrática que consegue alcançar, admitir e permite que todos tenham a mesma oportunidade graças ao seu sistema de meritocracia. O exército não pode ficar um dia sequer sem estar preparado para a guerra. Então, na verdade, nós estamos constantemente nos adestrando, nos preparando, independente de nós estarmos envolvidos em algum conflito ou vivemos alguma crise. E é bom a gente ver esses homens todos se dedicando nos exercícios justamente para defender a nação, que foi dito pelo general. E assim, com esta reportagem, encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias, que veja as reportagens lá no portal noticias.cansaonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a reapresentação do show de Pentecostes na Terra Santa. Uma ótima noite e um abençoado fim de semana. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você. Boa noite e um abraço.